A galera tem swing, viu? Simbora! Simbora! Será que é pecado eu te querer? Já não durmo nem cuido mais de mim É o amor porque sofro tanto assim Minha vida era só amar você Mas amar por você eu não sou capaz Já cansei de tentar te entender Cada dia eu sofro muito mais Dessa vez é pra sempre, é pra valer Hoje eu vou dar um troco pra você Terundá, 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 eu Terundá, terundá, eu Hoje eu vou sair pra namorar Terundá, terundá, eu Terundá, terundá, eu Hoje eu amo quem quiser me amar Eu vou sair pra lá, eu vou sair pra lá Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.